Em sessão realizada nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça indicou os nomes dos desembargadores e dos advogados que concorrerão às três vagas de ministros abertas na Corte. Participaram da escolha por voto secreto 30 ministros do STJ. Para as vagas destinadas a membros dos Tribunais de Justiça dos Estados, foram escolhidos os desembargadores Carlos Vieira Von Adamek, do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Elton Carvalho Leme, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará. Já para concorrer à vaga reservada pelo sistema de alternância a membro da advocacia, foram escolhidos Luiz Cláudio Alemã, Daniela Teixeira e Otávio Luiz Rodrigues Júnior. As duas listas serão encaminhadas ao presidente da República, a quem cabe indicar os dois desembargadores e um membro da advocacia que irão passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Após a aprovação pela comissão e pelo plenário do Senado, os escolhidos serão nomeados e empossados como ministros do STJ.